Vem aí o 13º salário e os consumidores estão motivados para as compras, mas o Procon de Aparecida de Goiânia faz um alerta. Cuidado com novos endividamentos. Giovanni Azara tem mais informações. Final de ano chegando e o trabalhador comemora, porque daqui a pouquinho cai nas contas o 13º. Mas esse dinheiro a mais não deve ser utilizado só para comprar presentes ou ser gasto nas festas de fim de ano, não. O Procon alerta, o trabalhador deve usar para quitar as dívidas. Pois é, apesar de ser uma tentação olhar uma vitrine de uma loja e ter esse dinheirinho no bolso, o 13º deve ser a oportunidade para quem está endividado pagar os credores e ficar livre dessas contas. Pagar conta. E é justamente isso que indica o Procon de Aparecida, que ainda lembra que no início do ano, a população tem outras despesas, como material e renovação de matrícula nas escolas, além dos impostos. Outra orientação importante é sempre tomar cuidado para evitar o endividamento com o cartão de crédito. Aqui em Aparecida, por exemplo, esse é o principal motivo de dívidas da população. É um momento importante que a pessoa se empolga, né, porque vai receber o 13º, que não deixa de ser um valor extra na sua vida, né. Mas não pode esquecer também dos compromissos que tem. Às vezes a pessoa está endividada, né, o cartão de crédito está aí cheio, precisa ter atenção para essas coisas, que é muito melhor ele quitar as dívidas que tem e começar um ano livre do que ele fazer mais dívidas, se empolgar, gastar o dinheiro e ficar depois aí endividado o ano inteiro. O ideal mesmo, meu amigo, é sempre ter prudência, como o Carlos. O principal é pagar a dívida.